Olá pessoal do YouTube, esse aqui é o local onde eu acampei, na noite passada, tá ali meu tripé, fogueira, já tomei um café da manhã ali, ali tá a panela, bom, eu acampei numa barraca, já fazia tempo que eu acampava numa barraca, eu matei a saudade, bom, nesse vídeo aqui, queria fazer pra vocês, o review de uma faca de pescoço que eu já to utilizando há uns 15 dias, essa aqui é uma faca, uma faca escandinava, o nome dela é uma faca se eu não me engano, depois na descrição eu escrevo certinho pra vocês, ela é uma faca que tem o corte escandinavo, o corte escândido, tem aproximadamente uns 60mm, aqui tá escrito o nome do coteleiro que fez ela, da cotelearia, cotelearia Schmidt, tá escrito em finlandês, não consigo ler, nem vou conseguir, ela tem o mesmo processo de corpo dela, da espinha das facas moura, aqui por dentro, ela tem um corte excelente, já testei algumas vezes, é muito boa essa faca, aqui o cabo é de madeira, a bainha dela também é outra coisa muito bonita, tem uns detalhes trabalhado no couro aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui na lateral dela também, aqui, ela é costurada aqui do lado, e aqui é feito um cortezinho aqui logo abaixo da costura, colocado essa tira de couro que passa aqui ao redor, aí eu só prendi um pedaço de paracord aqui pra colocar no pescoço, ela encaixa muito bem aqui, quanto mais você aperta, mais firme ela fica, então, não tem perigo nenhum de cair, você tem total segurança, até porque ela fica presa assim no pescoço, e não é uma faca muito cara não, é uma faca que eu paguei um pouquinho mais do que se paga pro Maguepar do Polis, ou Maguepar do Amazon, ela é muito bonita, ela foi fabricada na região de, se eu não me engano, Ninili na Finlândia, e por ser uma peça que, você paga menos de 50 reais, você acaba não pagando aquelas taxas de importação, então você paga só o frete e a faca, então, por isso que ela sai tão barata assim, não tem tributação nenhuma, por ela ser abaixo de 50 reais, comprei ela num leilão, isso aí, fica aí a dica pra quem quiser uma faca, assim, pessoal, o vendedor dela, quem quiser procurar, procura no Google por Nordicarret, provavelmente uma faca igual a essa vocês não encontrem novamente, mas alguma parecida vocês provavelmente vão encontrar, fica aí a dica, abraço.